Olá, eu sou o Felipe Gagliardi e trouxe uma novidade. Se você, assim como a gente, também ama um brilho, você precisa conhecer o Glow Pet, um glitter em spray que faz parte da linha de produtos da Grooming Muito Pop. Além de dar aquele toque especial à coloração, ele é super prático e fica lindo em qualquer cor de pelagem, deixando o pet super estiloso. É o brilho que faltava para a sua produção ficar ainda mais incrível. Ele vem disponível em duas cores, no dourado e no prateado. Você pode adquirir esse e muitos outros produtos